Senhoras e senhores, pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Corrêa e eu voltei, sim, estou de volta, vocês estavam com saudade de mim? Não! Ah, eu também estava morrendo de saudade de vocês, como vocês podem ver, a gente ficou mais de um ano fora do ar ali. Mas hoje vamos falar do que? Vamos começar um especial de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é tempo de alegria, é tempo de festa, é tempo de Marcio e Canuto, senhoras e senhores. Estão preparados? Queremos o Brasil dançando o final, por que você não pode? Em Marcio e Canuto, também iremos falar de um grande nome do jornalismo brasileiro, ele que revelou vários escândalos que deixou a gente enojado, sim, Gutschweiser. Se você acha que fake news é uma onda fora do momento e tal, saiba que isso aí foi inventado pelo brasileiro, quando a internet era só ato, nem existia tal negócio de rede social, o negócio foi por e-mail mesmo. O ano era 1998, final da Copa do Mundo, de um lado o Brasil atual campeão, sua estrela Ronaldo, melhor do mundo em 97, e do outro lado a França, dona da casa. Só que quando saiu a relação dos jogadores titular, se viu que Ronaldo estava fora, no seu lugar estava a sua reserva Edmundo. Todo mundo começou a se perguntar o que aconteceu com o Ronaldo, onde está o Ronaldo e tal. Primeiro se falou que ele teve um problema de joelho, mas foi descobrir depois que ele teve uma convulsão e teve que ser levado ao hospital. Então ele se recuperou e pediu para jogar. A comissão técnica deu aval, os médicos deram aval para ele jogar. Então mudou-se a escalação de novo, Ronaldo volta a ser titular no lugar de Edmundo. Só que com bola rolando, só deu França, foi um banho de bola e o Brasil perdeu por 3x0. E aí todo mundo começou a pensar, oxe, o que aconteceu? Ninguém nunca parou para pensar que, pô, se ver um cara tendo uma convulsão, talvez ali deve influenciar um pouco no jeito que você jogar, ou você deve ficar um pouco ali com medo. Mas ninguém pensou nisso não, o brasileiro pensou, foi mais além. Pensou. Em 66, teve Copa da Inglaterra lá, a Inglaterra foi campeã com um gol que nenhum entrou. Em 68, na Argentina, ditadura do Videla, os caras pagaram o Peru para entregar o jogo para a Argentina classificar, a Argentina é campeã. E agora, o Brasil toma um 3x0 estranho, Ronaldo entra, Ronaldo sai, França é campeão pela primeira vez no mundo, na sua casa. O povo brasileiro não é bobo não, rapaz. E assim, foi divulgado o escândalo que todos suspeitavam. Com essas palavras, era começar um e-mail que se espalhou por todo o Brasil. No e-mail, o Brasil teria vendido a Copa do Mundo para a Nike, para a FIFA. A Nike, que era a nova fornecedora de material do Brasil, teria comprado todos os jogadores e oferecendo contratos exclusivos. Aí, Leonardo teria soltado a cérebre frase, Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojados. Ronaldo teria se recusado a jogar, por isso o nome dele não estava na lista. Aí, depois, ele voltou atrás e foi por isso que o nome dele apareceu como titular. Mas onde entra Gunter Schweizer nessa história? Gunter Schweizer, assim como grande parte dos brasileiros, recebeu esse e-mail e aí, com o seu dever de cidadão, espalhou essa notícia também. Falando sobre essa sujeira que existia no futebol. Só que o e-mail dele tem uma assinatura fixa, sabe? Gunter, abraços Gunter Schweizer. E aí, foi se espalhando isso aí com a assinatura dele. Aí, imagine você recebendo o e-mail do Gunter Schweizer, falando sobre o lado mais obscuro do futebol brasileiro. Você vai acreditar? É lógico, o Gunter falou. Tá falado, cara. E aí, no telefone sem fio, Gunter Schweizer, trabalhador da Volkswagen, para jornalista da ESPN. Mas o cara nem é jornalista. Ele é formado em educação física e gosta mais de vôlei do que futebol. Só que o azar do nome dele tá lá na assinatura. E se você acha que foi só uma corrente, que não teve grandes consequências, aí que você se engana. Apesar de nunca ter falado, ah, foi por causa da corrente, em 1999 foi aberta a CPI da Nike para se investigar os contratos da Nike com a CBF. A CPI era presidida pelo deputado Aldo Rebelo. Os jogadores da seleção foram obrigados a depor e tiveram que responder perguntas sobre a final de 98. Nada foi provado de regular naquela época. Mas se você pensar que os contratos da Nike e da CBF foram divulgados no escândalo da FIFA recentemente e tinham coisas ali irregulares, você imagina que essa CPI aí poderia ter quase divulgado, já deixado a gente enlojado naquela época. A corrente se espalha até hoje. Em 2017, por exemplo, no ano passado, o Jorge Gustavo perdeu por 8x0 para o River Plate no jogo de volta das quartas dos Libertadores e o povo boliviano deveria ficar enojado. O Canterzão atacou até na Bolívia. O Canterzão vai atacando por aí. Por exemplo, em 2012, o Riquel me cobrava, falou que vocês iam ficar enojados em saber o porquê que o Corinthians ganhou o Libertadores em 2012. Então, sempre que você tiver algo suspeito, sempre que tiver uma maracutaia, o Canterzão estará lá para revelar os escândalos mais sujos do futebol. Então, se você não quer cair no conto do Canterzão ou quer que um amigo seu não caia mais no conto do Canterzão, mostra esse vídeo para ele, compartilha, deixa seu like e acesse o site LocomotivaSportiva.com.br e até mais. Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Talvez, isso explique a razão do integrante da Locomotiva, Lucas Guarais, ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na TVL, ficariam enojadas. Todos os três espectadores ficaram chocados e tristes com a volta de Rodrigo Correia para o canal. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal Anvia Américas e o Gazeta dello Sport e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado, a Locomotiva vendeu a apresentação da TVL. Os integrantes foram avisados, às 13 do dia 12 de abril. A princípio muito contrariados, os integrantes se recusaram a ter Rodrigo de volta em troca de vídeo sobre a Copa. A aceitação veio através do pagamento total de 50 coxinhas e um bônus de 50 bolinhas de queijo. Mesmo assim, Gustavo Abraham se recusou a assinar, o que obrigou o jornalista diplomado Fábio Toledo a contratar o novo integrante da Locomotiva, Vitor Toledo, dizendo que ele iria cobrir o 15 de Janu. Garantiu, também, aos senhores Bruno Ribeiro, Gabriel Castro e Rafael de Luca, que eles teriam seu caminho facilitado para apresentar o TCC ainda em 2018. Por gentileza, passem esta mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda o jornalismo.